Oi gente! Nesse vídeo eu trago essas lindas necessaire com plástico cristal. E aqui no canal tem vídeo mais completo com o passo a passo de cada uma e vou deixar nos comentários pra vocês. E se você já gostou da ideia já curta o vídeo, assim eu trago mais ideias desse tipo aqui pro canal. E vamos aprender? E pra nossa primeira necessaire eu vou usar o plástico cristal, esse que colocamos na mesa. E vou usar o viés vermelho. E para fazer a colagem eu vou usar a cola universal e vou colando desse jeitinho que estou fazendo. E se você tá gostando do vídeo, compartilhe com seus amigos para verem essa ideia também. E aí E aí E aí E vou dobrar para fechar a necessaire. E agora eu vou usar o velcro. E agora eu vou usar o velcro. E você pode colocar o que quiser nela. Ela é bem resistente. Você pode colocar perfumes ou kit higiene. E ficou assim a nossa primeira necessaire. E ficou assim a nossa primeira necessaire. Ficou linda. E aqui no canal tem o passo a passo completo de cada necessaire. E vamos para a segunda necessaire. E essa necessaire você pode colocar o que quiser. E essa é com zíper e plástico cristal. E aqui no canal tem o vídeo dessa necessaire também com o passo a passo mais completo. E vou deixar nos comentários para você. E vamos aprender? E para essa necessaire eu vou usar o plástico cristal e vou usar o viés rosa. E para fazer a colagem vou usar a cola universal e vou colar do jeitinho que eu estou fazendo. E se você for novo por aqui se inscreva no canal. Aqui temos vídeos duas vezes na semana. E ative o sininho de notificações para você ficar por dentro de todas as novidades aqui do canal. E aqui eu vou deixar dois dedos de viés sobrando. E aqui eu vou deixar dois dedos de viés sobrando. E vou usar um zíper grande. Mas eu vou cortar. E você vai usar um zíper de 23 cm. E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto